Deve ser o porteiro com a conta Ah, então era esse? Esse era o trabalho que você fazia durante a madrugada Eu encontrei o meu marido com uma piranha dentro de um quarto de hotel Não me chama de piranha Ai, que interessante Não, me apaixonei pelos... Quê? É uma relação de amor Ai, eu não aguento ter que ouvir isso Você ouviu, César? É uma relação de amor Tá descontrolada porque sabe que não dá conta mais do seu marido Uma velha Uma velha Para de me chamar de velha Para, para Para de me chamar de velha, sua vagabunda Já não sei o que você já tirou da gente Você para do meu marido, senão eu vou te matar, você tá me ouvindo? Cheirinho vagabundo esse O mesmo cheiro que o César chegava em casa de madrugada